Quem é esse menino? Sei não. Pera que menino vai. Mas enfim, gente. Eu vou ensinar a Isadora a andar de bicicleta. Menino! Eu volto com vocês já já. Bora lá. Eu vou aqui de bicicleta. Eu sou doida, sou a bichinha real e andando de bicicleta. Calma aí, deixa eu mostrar. Andando de bicicleta. A bicha é isso. Gente, agora eu vou ensinar a Isadora. Eu vou botar o telefone ali e vou mostrar pra vocês. Então vamos lá. A meninozinha tá andando na bicicleta dela. Então a menina vai sair agora, que eu vou dar um murro na cara da menina e da mãe dela. Bora lá. Vamos lá, senhores. Deixa aqui. E vou deixar filmando. Calma! Hoje eu vou andar de praia. Sai daqui. Eu vou ensinar a menina. Mãe! 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 Pronto, tá filmando. Bora lá. Mãe! 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 Vem se eu soltar Vem se a bicha conseguiu Agora eu vou botar no céu Vamos de novo Tá de cima, menina feia Olha que linda Tá pegando minha bunda? Pera, mulher, sai daí Cuidado, menino Se você chegar Cuidado, menino Você é mulher Cuidado, menino Vem, vc, vc, vc Vem, vc, vc, vc Vc, 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 vc Vc, vc, vc Vc, 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 vc Vc, 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 vc Gente Eu vou ensinar aqui ela, né Aí eu vou parar um pouquinho Porque senão fica muito longo Peraí, derrapadura Tchau